Olá amantes da Comboza, eu sou Eliamar e eu sou Andralino e o Miquel está ali e hoje nós estamos indo ver uma curiosidade, onde estamos indo amor? Pessoal, a gente está indo ali agora numa propriedade ali conhecer ali um senhor e um casal, a grande verdade, que ele tem um sonho de construir um helicóptero pessoal, uma curiosidade, entendeu? E eu achei assim muito massa a força de vontade dele de construir um helicóptero aqui em meio ao nada, em meio a uma zona rural, sem recursos, sem nada, né meu amor? Isso, e é um girocóptero que se chama, o nome específico, né amor? E é bem legal, a gente já viu algumas fotinhas dele que ele mandou para a gente e estamos indo lá conhecer pessoalmente. Isso mesmo, a gente já estamos aqui na estrada já, Combo Cigarra está aqui, hoje o Miquel veio com a gente, está aí também. Está lá dentro. Isso, está aí dentro, a gente já está na estrada, então daqui a pouquinho pessoal, vocês não podem perderem esse vídeo do girocóptero, é um cóptero? Girocóptero, é um girocóptero. É um girocóptero. E outra coisa, quem mora na roça, eu não quero fazer fofoca não, mas já tem milho verde. Já tem milho bom, viu? Não é que nem fazer fofoca não. Fiquem até o final do vídeo galera, vamos lá? Já deixa seu like, roda a vinheta. 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 E aí pessoal, a gente estamos aqui agora com o nosso amigo aqui agora, Isidoro, seu Isidoro aqui, conforme a gente prometeu para vocês, está aqui ó gente, olha para vocês verem que coisa mais chique, pessoal olha aqui, esse aqui ó, é que é o mestre dessa obra de arte aqui pessoal, olha aqui, tudo feito por ele, aqui não tem... Nada, não tem nada feito em loja, em fábrica, entendeu, tudo projetado aqui pelo seu Isidoro aqui, olha aí para vocês verem, gente, eu gostei muito, eu sou um torneio mecânico, trabalho com motor, então eu tenho facilidade de fazer isso, eu já tenho já, a profissão dele é torneio mecânico, então com a cabeça que ele tem e com a experiência de mexer com esse tipo de material aqui, motores, essas coisas aqui, é que saiu isso aqui, e ele estava comentando comigo pessoal, que isso é um sonho dele já de quantos anos? Já tem uns 30 anos já. 30 anos pessoal, que isso aqui é o sonho dele construir esse helicóptero, é girocóptero, né? Girocóptero, é um Bense 8. Como é que é o nome? Bense. É um Bense. Bense 8. É modelo 8. Isso, então ele estava mostrando aqui para a gente aqui, olha aqui, mostra aqui em cima aqui meu amor, olha o tamanho aqui dessa... Como é que chama isso aqui, seus donos? Isso aí é o rotor, é o rotor, olha o tamanho aqui. Olha aqui, eu estou filmando para cá para o pessoal ver, olha o tamanho. Olha o tamanho, é muito grande. E ele estava falando para mim que ele é um rotor para 1.600 quilos, 1.600 quilos. E qual que é o valor dela que você falou para a gente? Hoje está em torno dos 12 mil na LTE. É uma LTE. Muito, muito. Mostra aqui, seus donos, para a gente como é que é o sistema que trabalha aqui. Como que funciona. Olha aqui, filma aqui perto aqui. Aqui no caso, eu estaria descendo. Aqui subindo. Olha lá, deixa eu... Como que é descendo? Aqui eu estaria descendo, Luciano, para pousar. Para pousar. Aqui assim, estaria o voo, o cruzeiro. E aqui, mais ou menos aqui, eu estou subindo. Ainda tem mais recursos ainda. Entendeu? O voo, mais ou menos aqui assim, é o voo, o cruzeiro deles. Entendeu? Tem os controles, tem o acelerador, o manete. Olha aqui, deixa eu mostrar aqui. Aqui, aqui é o acelerador dele. Aqui é o manete, chama manete. Aqui tem um estabilizador aqui, olha. Ali, olha. Tem estabilizador para você pular ele para lá em cima, fazer ele para lá em cima certinho. Tem a cadeirinha ali onde ele está sentado. Tem a cadeirinha e outra coisa que ele estava me mostrando aqui. Olha o controle aqui. Deixa eu vir de cá. Controle nos pés dele aqui, olha. Olha ali, gente. Tem um controle de direção. Aqui controla quando está no chão, a roda. E lá atrás. Mostra lá atrás, olha. Tem uma... Como que chama isso aqui? Ah, é aqui. Quando ele mexe... Lá é o leme, lá atrás. É o leme. Ó, quando ele mexe... É, conforme ele movimenta o pé lá, o leme se movimenta aqui também. Aqui é para quando ele já está em voo, né? Isso. Olha aqui, olha aqui, meu amor. Isso aqui. O que eu achei interessante foi essa... É uma hélice que fala, senhor? É, tem um propulsor, uma hélice. É, tem dois tipos de nomes. É um nome... O nome chique. O nome chique e o nome, para quem não conhece nada... Para quem não conhece nada, eu estou chamando de hélice. É, chama propulsor. Propulsor. Ele é feito de madeira. Ele é trabalhado de madeira. Olha aí para vocês verem. É um motor turbinado. Ó. Olha aqui o tamanho da turbina. Esse motor é um motor próprio, né? Não, esse motor foi eu que homologuei ele. Gente... Ele que fez o motor, pessoal. Esse aí homologueu ele de baixo. Deu das bronzinhas até aqui na turbina. Foi o senhor que fez o motor. É, eu homologuei, né? Eu peguei um motor comum... Entendi. E homologuei ele para aeronáutico. Ai, gente... E é turbinado e ele é duas mil cilindradas. É duas mil cilindradas. Caramba, muito, muito show, viu? Muito show mesmo. E o senhor tem assim uma previsão, senhor Zidoro. Quando o senhor acha que vai sair o primeiro voo desse girocóptero, já era para ter saído. Não saiu ainda, porque eu estou só esperando ela terminar a pistinha lá em cima. Vai ter uma pista. Fazer uma corridinha lá e depois para cima. Voar com ele aqui, pessoal. E eu já até comentei com o senhor Zidoro aqui. Que legal. No meu voo da super máquina dele aqui, a Combo Cigarro vai estar aqui presente aqui para estar filmando tudo isso. E mostrar para a galera aqui, essa máquina aqui lá em cima. A nossa cigarra não voa não, mas essa aqui voa. Eu acho que eu vou pedir para ele fazer umas asas daqui ali e colocar na nossa... Para colocar na cigarra. Aí ele é partida elétrica, você aperta o botãozinho lá e dá a partida sozinho. A partida dele é macinha. A partida parece uma caminhonete dessas novas. Gente, a partida é elétrica. A partida é elétrica. Está vendo aí, pessoal? Então, antigamente a gente via... Eu via alguns filmes, alguma coisa de alguns aviões que isso aqui tinha que funcionar com a mão, né? Girava assim. É mesmo. E o trem começava a funcionar. E ele não. Ele já colocou aqui uma partida elétrica. Tá. Entendeu? E ali fica o tanque, né, Seu Zidoro? Ali fica o tanque de combustível. Gasolina comum, hexa calor de posto mesmo. Gente... E o que é interessante, o que é interessante, pessoal, que eu achei, que do mesmo jeito que a Kombi Cigarra foi feita numa zona rural, é essa máquina aqui também do Seu Zidoro foi feita também na zona rural, né, Seu Zidoro? É verdade. Então, quer dizer, o recurso nosso aqui é muito... É escasso. É limitado. Então, quer dizer, uma máquina dessa aqui, ficando pronta, entendeu? E voando, são dois sonhos. Porque é duas vitórias, né, amor? Porque é vencer a barreira de estar longe, né? Para buscar os recursos, né, e tudo. E material são difíceis demais de se encontrar. De encontrar. Ainda mais, eu creio que para esse tipo de coisa aí que eu estou fazendo, né, esse girocóptero, eu creio que na cidade que é mais próxima da gente, que é difícil de ser encontrado, não é, os materiais? Tem um monte de material aqui em Ribeirão, esse mesmo é muito pouco. Tem muita coisa que tem que buscar lá em Sorocala. Nossa, então daqui de Araxá em Ribeirão é mais ou menos uns 300 quilômetros, não é? Tá vendo? Eu posso sentar aqui na glória, né? Deixa, olha aqui, filma aí. Filma aí, amor. Vou filmar se você cair. Você está no chão, amor, você não está voando. Então, você pode ficar tranquilo. Cara, mas eu nem voei não, mas a sensação... Você quer voar, amor? Voar aí. E quem sabe, né, que não surge uma oportunidade de eu voar aqui. Voar, voar, subir, subir. Ir por onde for, descer até o céu cair. Ou mudar de cor. E o que o céu pra gente é o limite. Eu voo em 87. Ele já é, pessoal, eu já é acostumado a voar nesse tipo de... Eu vou. Eu vou aqui, eu já vou. Eu tenho outra leva, outra leva está lá em Cabal, nós vamos trazer ele pra cá também. Gente! Olha aí, pessoal, como é que ficou legal. Então, quer dizer que aqui vai, aqui, vem aqui. Ah, ela tem uma, tem tipo uma mola, você vai regulando aqui, ó. É, aí que ele mostrou. Ele tem essa pressão aí, porque ele está parado. A hora que ele estiver rodando, isso aí, essa pressão some. Aí fica levinho. É tudo, então, tudo aqui, pessoal, tem um propósito aqui. Tem um freio aqui, que freia as rodinhas lá. Tem. Tem aqui pra poder levantar o voo, aqui do lado. É a manete. A manete aqui pra você levantar o voo. Tem um trabalho que você faz lá, com os pés. É. De um lado pro outro. E balança lá atrás, ó lá. Então, eu achei isso aqui muito, muito mesmo. É diferente. Ah, eu achei coisa de cinema. A gente, a gente que mora, a gente que mora numa distância dessa aqui, vê uma, isso aqui é uma arte. É uma arte, é uma arte, com certeza. Isso aqui, a inteligência de um homem desse aqui, é coisa difícil da gente ver. Porque o projeto que a gente tem na Combo Cigarra não chega nem nos pés disso aqui. Porque ele diz pra gente que cada peça, cada coisa dessa aqui tem um sentido, não é? Tem uma dimensão. Tem uma dimensão. Tem uma dimensão e uma precisão que não pode ser mais nem menos. É porque isso aqui vai voar, pessoal. Isso aqui vai estar no ar, né? Você já pensou? Não tem, não pode ter falha. E mais ou menos, o senhor sabe mais ou menos que altura que ela atinge? Aí eu já cheguei a voar em uns três quilômetros e meio por aí de altura. Gente! Dá três mil metros de altura. É, mas se quiser ir mais, pode ir. Meu Deus! Até enquanto o ar der, né? Ah, se eu for nisso aí, eu levo dois metros. Tô voltando. Nossa, olha aí pra vocês. Aí eu, às vezes a gente vai tão alto que o hangar lá, lá no Cabal, lá no Congresso, ele fica a metade desse celular seu aí, o Yang já baixa, assim. Senhor! Tem que ter uma caixinha de foto, assim. Você vê desde o tamanho disso. E o senhor, assim, medo o senhor não tem nenhum? O senhor já tá acostumado já. Ah, eu vou qualquer hora. Já? Eu falo que já vou de desde 86, né? É. Pessoal, então já tá marcado já. Nossa! Já tem nome, já, esse girocóptero? É, é um girocóptero Benz, modelo 8, né? É um Benz? Não, não é pra dizer não. Tem que aparecer um aqui pra um nome nisso, que eu gostar. Pode deixar, pessoal. Deixa aí nos comentários aí um nome. Um nome pra ele. É, uma sugestão de nome pro girocóptero. Vamos batizar o girocóptero aqui. Deixa aí nos comentários aí. É a meta. É a meta. A gente colocou um nome, entendeu? No girocóptero. E a cara dos seus idosos, que é o pai dele, né? Isso. É o pai mesmo, né? É o pai do girocóptero. É o pai da aviação. Gente. Bom, temos o Santos Dumont próximo de nós. Durado aqui de casa, pessoal. Então, a gente tá muito feliz, seus doidos, por abrir as portas da sua casa pra mostrar. Tem que falar também que essas pedras que tem ali embaixo aí, calça aí, é que a gente tá forçando o pneu, que não fica... Ah, sim, ali. É, e a gente levanta, que tá parado até que vai voar, e ele tá em fase de acabamento. Ele já voa, já, a gente tá aí. Mas ainda tem muita coisinha que vai ser acrescentada aí ainda. Por exemplo, se eu não vi o painel nele, vai ter um painel bacana. Entendeu? Vai ter o banco que a gente não pôs a mufada ainda. E, enfim, tem várias coisas. Ainda tem alguns acabamentos. Tem. Mas a gente já tá... Mas primeiro que eu vou voar, ele voou bem, eu tô feliz com ele, aí eu vou fazer os acabamentos. Você vai fazer um teste. Não, é, porque a gente tem mais a fobia pra voar, né? Entende que você tá ansioso pra... Eu imagino. Mas com a experiência do senhor, só de um funcionamento dele, o senhor já sabe que ele vai voar e o senhor... É, é, é. Eu não vou funcionar ele agora, porque ele leva um teste cuidável que agora vai funcionar. Mas se você quiser ver mais, ele não iria funcionar ele. Mas eu tenho um vídeo ali dele funcionando, dele, que você viu ele rodando. Sim, sim, sim. Aqui lá você pode pôr o claro junto. Ah, então a gente vai colocar, é. Um vídeo que ele vai passar pra gente, a gente vai fazer a vantagem aí do vídeo aí. E vai mostrar aí toda a copalidade em funcionamento, pessoal. Beleza? Em funcionamento. Muito chique. É só isso? É isso. Fiquei surpresa, adorei. Essa coisa maravilhosa aqui, que a gente ficou, assim, surpreso, apaixonado e ansioso. Pra ver. Pra poder ver essa máquina aqui em voo. Então, no primeiro... Tem mais uma coisa aí. Ó. Isso aqui é tão bom. Ele é seguro, que é a única aeronave que tem no Brasil, no mundo, que não tem stall. Ela não cai. Aconteceu já, várias vezes, a pessoa tá voando, passa mal, ele vem pro chão sem piloto, sem nada. Ele não cai. Ele vem pro chão, ele vem rodando, igual um paraquedas pro chão. E pousa. E bate no chão, e pode ser que dá alguma balançada, alguma coisa, que ele não tem comando, né? Vem sozinho. Você parou, tirou a mão dali, ele estabiliza e vem descendo. Ele não cai. É. Aqui em cima, essa peça aqui, é uma peça que não tem motor que toca ela. Ela atrapalha sozinha. Quando ela atrapalha sozinha, se o motor parar, ou você parar o formando, ela continua sentando lá em cima, você não vai ficar parado lá. Se você descer, ela movimenta e para o avião e desce devagarinho. Gente... Então, é mais seguro do que um avião. Fiquei mais animado pra voar. Tá vendo? Mais uma coisa. Fiquei mais animado. Eu vou onde que seja colocado aqui de trás, ó. Segurando, ó. A gente tá vendo, é mais seguro, então, que um avião. Porque o avião se der uma pano e ele cai. Ele não, em outra. Se o motor de traseiro parar, o motor corpultor dele parar, e você precisar de pousar, você acha um lugar limpo e você consegue parar em distância curtinha, entendeu? Assim, tipo, 5 metros, 10 metros, 15 metros, você pousa sem dano nenhum. Tá vendo? Ele não desce como se fosse um avião, né? Ele desce como se fosse quase um helicóptero. É. Ele pousa, né? Ele pousa igual a um avião. Mas na emergência, você pode descer quase igual a um helicóptero. Ele pousa, tá vendo? É. Muito, muito legal mesmo. Gente. Então... Até o Mickey, ele tá bobo de ver. O Mickey tá ali, olha lá. Eu queria dar a botinha aqui no... É o leão. Eu queria dar a botinha aqui, papai, mas eu tô com medo. Nossa. Estou com medo dele, Val. Estou com medo dele, Val. Estou com medo dele, Val. Ele ia levar no banco. Vamos lá. Olha lá. Olha a cara dele. Parou aqui. A botinha aqui mesmo, pessoal. O Mickey vai voar no girocóptero. Ficou batuoso, hein? Ficou muito melhor. Aí, Mickey. webinars papa, drums. Olha aqui, Mickey. Olha aí, pessoal. Você andar no girocóptero? Aí, ó. Aí, ó. Aí, Mickey. Gente, muito bom. Adorar. Muito chique O Mica já fez uma amizade com o seu visitório Já adorou aqui Já estava passeando Pessoal, então valeu Esse aqui é o vídeo que a gente queria mostrar para vocês Quem gostou desse vídeo, deixe seu like Compartilhe com seus amigos Segue a gente lá no Instagram Arroba Kombi Cigarra Eu quero mandar um abraço aqui também Com um combeiro amigo meu também Que é o nosso amigo Augusto Do projeto Expedição Vida Ele está lá em Leos, na Bahia Segue o canal dele lá, Expedição Vida E mandar um abraço também Para outro amigo nosso também Que é o Daniel, da NET Que fizeram ajuda para a gente Para poder estar instalando também A internet na Combe Cigarra Beleza? Um abraço, Daniel E vamos agora É nóis e a cigarra Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto